Olá, saudações meus amigos e as amigas do canal Viajando com Kiko Bonese pelo Brasil Hoje nós estamos aonde? Estamos na Dipe Sul, concessionária da Volvo Volvo Caminhões aqui no Rio Grande do Sul é quem comanda aqui, né? Dipe Sul Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer no Camaleão O que eu vim fazer, né? O nome que eu dei por capricho, né? O meu caminhão, eu converso com ele, a gente tem que estar interagindo com a máquina É conectado com a máquina, por quê, né? Eu já expliquei sobre isso Aquela gradezinha do caminhão, quando você está conectado com a máquina Então, eu converso com ele quando eu estou conectado com ele E hoje eu vim fazer um serviço, dar um tratamento especial, né? Naquela manutenção preventiva E hoje eu estou aqui na Dipe Sul, fazendo aí as minhas revisões, né? A troca de óleo, porque eu estou fazendo de 50 em 50 mil quilômetros E chegou na quilometragem pra mim fazer a regulagem de válvula E uma regulagem de válvula é interessante, né? E importante você fazer Mas, quem vai dizer pra nós É o nosso amigo aqui Você é o... Eu sou o Ismael Instrutor de condução aqui do grupo de pessoas A importância de fazer uma regulagem de válvula é que A gente vai ter um desempenho no combustível, uma melhora, né? E eu acho que a gente também vai ter um desempenho de subida Ele vai entregar um melhor resultado No dia a dia lá O motora, no dia a dia, no pé Ele vai sentir esse desempenho que o veículo vai entregar lá pra ele A média vai dar um resultado, né, Ismael? Com certeza Que é o que mais o pessoal tá cobrando, né? E buscando também os resultados de menos consumo, né? Quanto menos consumo, menos se gasta, né? Então, a importância disso, da regulagem de válvula, tá aí Mas ela influencia também essa regulagem de válvula no freio motor, Ismael? Com certeza Um freio... Uma regulagem de válvula bem feita, ajustada Ele vai estar tendo um desempenho adequado Ele vai estar entregando o resultado que ele... O motorista ali no dia a dia tá trabalhando Ele vai descer uma cera Ele vai sentir esse trabalho que o freio motor vai estar entregando Com uma regulagem de válvula bem feita Isso tudo tendo bem ajustadinho Os resultados, né? São excelentes Então, esse sistema também da regulagem de válvula Ali em cima tem o WEB, né? Que é o freio motor, né? Que tá junto Eles vão trabalhar em conjunto, né, Ismael? Claro Praticamente trabalham em conjunto Tá como a gente tava conversando É o Fernando, né, Fernando? O nome é Fernando, aí Trabalho na Diversão Caxias, aí Realizando uma regulagem de válvula aqui Mediante aí os padrões aí que vêm sendo pedido, né? E sobre... Falando na questão do freio motor ali É uma regulagem de válvula É sempre bem-vinda pra questão do freio motor Quando a gente tem uma baixa eficiência de freio motor A gente faz essa verificação Confere todas as válvulas Pra ver se tá dentro do especificado Se estiver fora, a gente faz a regulagem correta Que isso vai deixar a funcionabilidade do freio motor 100% pro caminhão tá trabalhando corretamente Show de bola! Isso aí! Então é importante a regulagem de válvula Sim, sim, sim Beleza, muito obrigado aí, Fernando Nada, valeu Então, pessoal Além da regulagem de válvula Vocês viram que a gente conseguiu associar E o freio motor também Que é uma peça importante, né? No nosso dia a dia Que é segurança E o DNA da Volvo É segurança É, esse é o DNA da Volvo, né? A Volvo, ela preconiza a segurança Então, eu acho que a gente tá disponibilizando Isso pro dia a dia, né? E se alguém quiser fazer uma regulagem de válvula Faz aonde? A de pessoa Caxias do Sul Caxias do Sul Valeu! Concessionária Volvo, né? De pessoa e Caxias Grande abraço Muito obrigado a atenção de todos Valeu! 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 Valeu!